Hoje nós comemoramos o dia de Santa Marta. Marta, acolhedora, padroeira das cozinheiras. Pois é, era irmã de Lázaro, amiga de Jesus Cristo. Conta-se no trecho da Bíblia que, durante o Evangelho, Jesus estava visitando eles e quando soube que seu amigo Lázaro morreu, a irmã Marta disse a ele, ele está morto, já fede. O senhor quer abrir a porta do sepulcro dele? E Jesus ressuscita São Lázaro. Que Santa Marta, amiga de Jesus, possa nos ajudar a termos a amizade que precisamos com nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Marta, rogai por nós que recorremos a vossa. Amém.